Não é o jogo dela que é sujo, é ela que é suja, é a pessoa dela, disse o influencer. Diane Melo já teve mais de uma fala controversa em A Fazenda 13 e, pela primeira vez, uma pessoa do confinamento falou sobre o assunto. Em bate-papo com Aline Mineiro na última quinta-feira, 11, o rico Melquia desanalisou a postura da modelo e disse, até as conversas dela são de preconceituoso. Até as conversas dela são de preconceituoso, não sei se você já percebeu. Pelo branquinha, pele não sei o quê, você nunca percebeu isso, amiga. Eu fico horrorizado, quando ela fala eu fico, meu Deus, como a pessoa tem coragem de falar isso. Eu fiquei cega durante bastante tempo, desabafou Aline, revelando na sequência que Diane chegou a reclamar depois que ela tirou a extensão capilar, ela falou, deixar seu cabelo curto. Mulher de cabelo curto é feio, não é sensual, mulher tem que ter cabelo comprido. Pelo amor de Deus. Amiga, ela é preconceituosa, não viu a Marina? A Marina é linda. Não viu o que eu falei? A Marina é mais bonita que você criticou rico, se referindo ao episódio em que Diane chamou Marina de feia e masculina. Ela é maravilhosa. Olha, não se surpreenda se eu gritar de subir a voz de novo porque estou isso aqui, oh, estou só esperando um fiapo, anunciou Aline. Eu entro também para atacar ela, disse o influencer. Eu posso ter meus defeitos, ser surtado, jogar café, brigar com o povo, mas, Aline, todo mundo vê que eu não sou maldoso. Não é o jogo dela que é sujo, é ela que é suja, é a pessoa dela, completou rico. Curtiu esta matéria? Clique aqui para ler mais conteúdos do Oh My God, by Popline. Tem listas, curiosidades, virais, celebs, k-pop, reality shows e muito mais sobre cultura pop. Tchau. 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 Tchau.